E aí pessoal, beleza? Bom, no tutorial de hoje vou ensinar para vocês como atualizar o Windows 10 para a versão Creators Update, certo? Que lançou oficialmente hoje pela Microsoft, né? Foi disponibilizado oficialmente hoje no dia 11, certo? Esse vídeo está saindo para vocês hoje no dia 12. Porém ainda alguns computadores não receberam a atualização automática, né? Que aparecem no Windows Update, certo? Mas para você, como eu, não recebeu, você pode fazer esse procedimento que é um procedimento igual, certo? E eu acho até melhor por você poder fazer aí na hora que você quiser sem ter que esperar aí que apareça no seu Windows Update, certo? Você vai entrar nesse link e se você já tem o Windows 10 vai aparecer aqui e você pode atualizar para a versão mais recente. Você vai clicar nesse botão para atualizar agora. Vai baixar aqui um upgrade do site oficial da Microsoft. Você executa, certo? Você já pode fechar o link. E é muito simples, pessoal. Vai informar aqui qual é a sua versão atual e a versão mais recente que no caso agora é a 15.063, certo? Você vai clicar aqui em atualizar agora. Ele vai ver se o seu computador é compatível, mas isso com certeza vai ser porque você já está utilizando o Windows 10, né? E vai começar aqui o download automaticamente. Basta você aguardar que faça o download. E assim que terminar o download, vai começar o processo de atualização sozinho também, certo? Automaticamente. Bom, pessoal. O processo de download é bem rápido. Depois de ele ter baixado, vai começar aqui o processo de atualização, certo? O processo de atualização pode demorar um pouco mais, mas basta aguardar nessa etapa também. Bom, pessoal. E agora chegamos aqui ao processo final da atualização, certo? Ele diz aqui que a atualização está pronta e você precisa reiniciar o seu computador para que a atualização seja instalada de fato, certo? Bom, ele diz aqui que a atualização demora um bastante, né? Cerca de 90 minutos ou menos, certo? Aí vai depender, eu acho que, da velocidade do computador de cada um, certo? Então você reinicia o seu computador e vai começar esse processo automaticamente. Basta você aguardar que o seu computador seja reiniciado. E quando reiniciar, você já vai estar com a atualização Creators Update, certo? Eu vou reiniciar aqui, então, aguardar o processo total e depois mostrar para você a atualização pronta já com a versão Creators Update instalada, certo? Bom, pessoal. Durante a reinicialização, vai pedir para que você confirme sua conta. Se no caso você utiliza uma conta local, basta você clicar na sua conta que você está utilizando, sua conta de administrador. E se você tem uma conta da Microsoft, você deve colocar aí as suas informações e vai em Avançar e OK. Basicamente isso que você deve fazer durante a reinicialização. Certo? Depois basta você aguardar no final e ele vai reiniciar. Quando reiniciar de vez, né? Para finalizar o processo, já vai estar com a versão mais recente. Vocês podem ver aqui. Obrigado por atualizar para a versão do Windows 10 mais recente. Certo? Clique em sair. Pronto, seu sistema está atualizado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito importante que você atualize o seu Windows, certo? Muito fácil também. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link na descrição aí para vocês desse assistente de atualização do Windows 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho aí para ficar por dentro dos novos tutoriais. Valeu e falou!